Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje recebi a revista que vai fazer as pessoas felizes no escritório, em casa trabalhando em casa ou mesmo tomando um coquetel na praia. Você entendeu? É a LST-133. Sim, o LST, não podemos ficar sem ele. Olá a todos, olá caro. Então, conte-nos tudo, o que há neste LST-133. Então, vamos começar com o primeiro assunto para permitir que seus aplicativos abram qualquer documento com a ferramenta apropriada e esperem que ele seja fechado. Isso é muito prático, por exemplo, quando você deseja salvar o documento em um banco de dados. Graças a este artigo, você tem todo um código que permite fazer isso. Próximo artigo, é um artigo sobre a interface do usuário de seus aplicativos. Como personalizar a aparência de três tipos de campos, campos de classificação, campos de troca e campos de botão. E de bônus, seis dicas para modernizar sua UIS em geral, tamanhos de campos, alinamentos, espaçamentos, etc. Graças ao LST, seus aplicativos serão atraentes e atualizados. O terceiro assunto diz respeito à verificação de endereços postais. Bem, sim, a qualidade dos dados é importante. Você está vendendo online, você é uma empresa que vende produtos, você está enviando uma e-shot e se, entre outras coisas, você deseja evitar informações incorretas, reduzir erros de digitação e envio, este artigo é para você. Então isso é super útil para checar endereços de entrega, por exemplo. Então, direto para o suficiente, você verifica se o endereço existe. E para reutilizá-lo em seus aplicativos é super fácil. É uma coleção de procedimentos, você o integra ao seu projeto, dá o endereço para verificar e sabe imediatamente se o seu produto pode ser entregue. Ah, vamos falar do Algoo, como fazer navegação alinhada em um banco de dados. Uma navegação alinhada, relembro, é uma navegação em que iremos ler informações de outro registro, do mesmo arquivo. Neste LST, explicamos os quatro métodos para realizar verificações alinhadas de forma confiável. Portanto, as funções SAVE e RETURPOSITION, aliases de arquivos, consultas SQL, alterando a chave para se reposicionar, você saberá tudo sobre pesquisas alinhadas. Em seguida, os emojis da bandeira. Portanto, quando você apresenta uma lista de países, é muito mais visual exibir a bandeira diretamente. Todos os sinalizadores podem ser exibidos diretamente com um caractere Unicode. Não há necessidade de integrar as 100 imagens correspondentes à bandeira. Para você, é uma coleção de procedimentos para importar. Existe uma chamada de procedimento, código do país para sinalizar, e pronto-a. Esse artigo é super prático. Não é mais segredo, tudo está desmaterializado. Nesta continuidade, este artigo mostra como enviar um correio eletrônico registrado com a R24. Você importa o componente interno e envia correio registrado. Economiza tempo, reduz custos e reduz o risco de perda. Vamos lá, o que temos caro a seguir então? O que temos a... Isso é super útil se você se conectar remotamente às suas estações de trabalho. Assim, permite que você se conecte automaticamente a um disser, um desktop remoto, sem precisar digitar a senha. A senha é conhecida pelo aplicativo, salva no Windows e usada pela área de trabalho remota. Assim, o usuário não precisa mais saber as senhas do servidor. As modificações podem ser feitas sem impacto, sem erros de entrada e mais conforto para o usuário. É super simples, uma coleção de procedimentos. Você integra em seus apps e seus usuários se conectam automaticamente. Bom. Próximo artigo, como aumentar a janela de seus aplicativos móveis quando uma lista enche é prático e fácil. É um campo e para isso deixo você ler o artigo. Você deseja integrar uma solução de pagamento em seus sites? Você usa ou deseja usar a solução de pagamento online? PZN este artigo é para você. Explica detalhadamente como utilizar a nova componente interna do PZN, seja no pagamento unitário, como funciona a subscrição, débitos diretos, etc. Um único componente interno para adicionar ao seu projeto e você pode gerenciar facilmente os pagamentos de seus clientes. Tudo é detalhado, desde a comunicação até o carregamento, passando pela segurança das trocas. E ainda tem algumas dicas adicionais. Próximo artigo, 6 etapas detalhadas para passar de uma instalação de rede para uma instalação em sua loja privada. Lembro que o armazenamento privado permite que você hospede as instalações de seus aplicativos. Você pode instalá-lo internamente em sua empresa ou em um servidor no PSS Cloud. É simples e explicamos como fazer em 6 passos. Vamos lá, então um artigo sobre como adaptar o IES. Como adaptar a UI ao conteúdo nos campos Kanban, Agenda e Planejamento. Dois métodos são detalhados passo a passo. Como exibir o fluxo de vídeo da webcam do usuário da web em um site para tirar uma foto, por exemplo, ou detectar rostos. Muito prático para propor ao usuário a criação de sua foto de perfil. E o exemplo fornece um modelo de campo diretamente e utilizável. Basta integrá-lo em seus aplicativos. Próximo artigo. Como enviar uma notificação em seus aplicativos móveis sem usar notificações PURG. Então, graças a este artigo, você tem tudo para ter notificações totalmente personalizadas em seus aplicativos. Próximo artigo. Muito interessante para você que desenvolve para IES, como preencher um formulário em PDF a partir de um aplicativo Windows Mobile. E salvá-lo, é claro. Tudo é detalhado e para você é uma coleção de procedimentos. E então o LST não seria o LST sem a famosa sessão favorita de caro. Você sabia, o que há neste LST 133 como pesquisar textos de dicas com Markdown, como inverter atribuições no código um atalho útil. Ou, como visualizar todas as imagens do projeto na galeria. Vamos falar de serviço. Você desenvolve serviços, este artigo é para você. Como atualizar automaticamente seus serviços com uma atualização ao vivo. Tudo é detalhado e reutilizável, é super fácil. Vá para a próxima página. Vamos continuar e ir para a sessão de perguntas e respostas deste LST para obter respostas práticas para suas perguntas práticas. Como abrir o Waze ou Google Maps no Android. Como adicionar um botão no cabeçalho de uma coluna da tabela. Como redefinir a senha da conta admin no WDBase. Como realizar uma busca rápida no teclado no editor de código, etc. Ah, mas não acabou e não outro artigo para reproduzir vídeos, seja qual for o seu formato. Então ele usa o VLC ActiveX. Você tem que reproduzir um vídeo em seus aplicativos. Pega o exemplo e todo o modo de operação é detalhado. Obrigado LST então. O que temos de bom para você neste novo LST? Conte-nos tudo é um kit para estar pronto neste verão. Bolsa de praia, óculos de sol e bonés. Isso é muito bom. Eu amo go. Na descrição colocamos um link para pedir o LST. Não se esqueça do polegar azul neste vídeo e inscreva-se no canal Ponderete. Vamos, desejo-vos bons desenvolvimentos, boas férias. Eu vou sair rapidamente e tirar cores com meu LST. Até breve e até breve para um próximo vídeo. Salut a tous! Salut! Tchau!